O Futebol confirmou as datas e os horários dos confrontos de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense. A fase vai começar já no sábado, às quatro da tarde, lá no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. O São Joséense recebe o Atlético Paranaense. Vai ser o jogo que vai abrir essa fase no sábado, jogo isolado no sábado à tarde. Transmissão a partir das 15 horas, aqui na Jovem Pan News. Nós vamos ter a narração do Elísio Júnior, com os comentários da Janaína Castilho, e as reportagens do Alexandre Senechal, com a Mariana Becker, do nosso plantão. Domingo, quatro da tarde, Cascavel e Coritiba jogam no estádio Olímpico Regional, lá em Cascavel. A gente vai ter a transmissão deste jogo a partir das duas da tarde, com o bate-pronto especial, com a apresentação da TT Mota, trazendo no bate-pronto a repercussão do jogo de sábado, do Atlético, nas informações deste jogo, e tudo que vai anteceder a partida de Cascavel e Coritiba, e esta última, esta primeira rodada das quartas de final. Nós vamos movimentar toda a nossa equipe no domingo. Às três da tarde começa a nossa jornada esportiva. Estarei narrando este jogo ao lado do Felipe Dauque, que vai comentar, e do Júlio Rutz nas reportagens com a TT Mota no plantão esportivo. Aruco e Operário jogam no Willi Davis, o jogo vai começar um pouquinho mais tarde, às cinco horas, e Cianorte e Maringá vão fechar esta primeira rodada de jogos das quartas de final, no domingo, às sete da noite, no Albino Turbay, lá em Cianorte. Os confrontos definidos pela posição dos times no campeonato. O Atlético, em primeiro, enfrenta o oitavo São Joséense. Nós vamos ter o Operário, segundo colocado, enfrentando o sétimo, que foi o Aruco. O Coritiba, terceiro, joga contra o sexto, o Cascavel. E o confronto entre o quarto colocado, o Maringá, e o quinto, o Cianorte. Janaína Castilho, tem favoritos aí nestes confrontos das quartas de final? Lembrando que são dois jogos, né? Ida e volta. É, eu acho que tem, né? Acho que o Atlético está sobrando demais no campeonato paranaense. São Joséense, favorito para vencer mais uma vez lá no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Inclusive, eles destinam boa parte ali dos ingressos para a torcida do Furacão. Da última vez que nós estivemos lá, foi uma festa bonita. Um jogo muito bom, super disputado. O São Joséense, que não vinha numa boa fase, conseguiu, depois daquela partida, se recuperar, apesar da vitória do Atlético. Mas o São Joséense se mostrando muito competitivo e está classificado com méritos, né? As quartas de final do estadual. Acredito que o Atlético é o favorito para vencer essa partida. O Coritiba vai até Cascavel com aquele gostinho amargo, né? De ter perdido dessa forma que foi em Ponta Grossa. E eu acredito que o Coritiba vai querer dar uma resposta para a torcida. É isso que o time prega, é isso que o técnico falou até depois, na entrevista coletiva, lá em Ponta Grossa. O time vai para lá, para ganhar, para buscar o resultado, para buscar a vantagem já nesse primeiro jogo. Aruco e o Operário. Acredito que o Operário também, né? Como sendo o time de melhor campanha nessa primeira fase, também tem uma força gigante. O Aruco, por outro lado, conseguiu essa classificação de forma heróica, histórica, né? O caçula da competição. E tem ao seu lado, claro, o público de Maringá. E toda a motivação de poder estar disputando as quartas de final do estadual. Brigando por uma vaga na Série D. O Aruco que está aí estreando, né? Na primeira divisão. Acho que o jogo que a gente, não sei, na minha opinião não tem um favorito. E está muito aberto em relação a Cianote e Maringá. Que fizeram campanhas parecidas nessa primeira fase. E promete ser um jogo muito disputado. A gente até se surpreendeu nessa última rodada com a derrota, né? O Aruco vencendo aí. E o Cianote e Maringá nessa briga já classificados. Um pouquinho mais soltos, né? Na última rodada. Sem precisar brigar pela classificação. Mas eu acredito que vai ser um jogo muito pegado também. Lá em Cianorte, no Albino Turbay. Acredito que vai ser mais equilibrado do que as outras três partidas. As outras, acredito que sim, tem um favorito. Atlético, Curitiba e Operário. E para os times menores vale muito em questão de vaga na Série D do ano que vem, né? O Paraná tem três vagas. E como Maringá e Cianorte se enfrentam, se matam, né? Dos dois vai passar um só para as quartas de final. Se um dos três times abaixo, Cascavel, Aruco ou São Joséense, for para a semifinal, consegue garantir uma vaga para a Série D, mesmo tendo menos pontuação. Porque ficaria à frente por estar entre os quatro melhores do estado. Então, se garantiria direto na Série D. O Atlético e o Curitiba já tem vaga na Série A. O Operário tem vaga na Série C, né? E mesmo que seja rebaixado, ele tem uma vaga independente de qualquer coisa na Série D. Então, fica aberta aí a briga. E mesmo que os times não se classifiquem, não passem para a semifinal, é importante, de repente, ganhar pelo menos um jogo, né? Passar com uma vitória, uma derrota. Então, você pega Cianorte 16 pontos, Cascavel 15, Aruco 13. Se o Aruco ganha um jogo e o Cianorte perde os dois, vai para o saldo. Hoje os dois têm saldo zero. O Aruco pode entrar, mesmo eliminado, passar o Cianorte na tabela de classificação. Então, para o São Joséense é um pouco mais difícil, né? Que tem 12 pontos. E o Maringá é o seguinte, né? O Maringá, o São Joséense, eles estão na Série D desse ano, né? O Cascavel também, né? Isso. É Maringá, Cascavel e São Joséense, os três. E esses três têm chance de subir, né? Para a Série C, e daí eles abrem vaga também na Série D do ano que vem, né? Então, tem todos esses ingredientes. E, inclusive, nosso querido Júlio Rutz mandou a informação que, neste século, é a primeira vez que uma cidade do interior tem dois times entre os oito melhores do Paranaense. Caramba! É. O Aruco foi até Cianorte e venceu, né? Surpreendentemente. O Cianorte tinha, até então, ali a melhor campanha. Era o favorito, estava jogando em casa. Claro que já estava numa situação mais tranquila na tabela, mas foi surpreendido pelo time de Maringá. E agora o Maringá, né? Que é o mais experiente, vai para lá e vai tentar, né? Fazer a mesma coisa. Mas acredito que o Cianorte também vai estar mais preparado. Jogo de mata-mata, jogo de quartas de final, dessa reta decisiva do Campeonato Paranaense, ele tem um outro ambiente, né? Eu acho que os jogadores entram com mais ímpeto de conseguir o resultado dentro de casa para ter a vantagem no duelo de volta. E para o ano que vem, né? Os dois não caíram, né? Os dois classificaram, inclusive, tendo o Grêmio Maringá, né? Na segunda divisão. Podemos ter três times de Maringá entre os doze principais estados. Exatamente. Realmente bem legal para a cidade. E no chaveamento das quartas de final, nós temos, de um lado, São Joséense e Atlético, Cianorte e, aliás, e Arucô e Operário, né? Não, Cianorte e Maringá. E no outro lado, Cascavel e Curitiba e o Arucô e Operário, né? Então, esses vão ser os confrontos da semifinal, né? Será? O vencedor de São Joséense e Atlético vai enfrentar o vencedor de Cianorte e Maringá. E na outra chave, o vencedor de Curitiba e Cascavel enfrenta o vencedor de Operário e Arucô. Será que aquela... Vai dar coxa e Operário de novo, hein? Será que aquela previsão do Thiago Valenciano, lá, do Arucô, que ele fez aqui no nosso primeiro bate-pronto, que afinal ia ser Arucô e Maringá, será que ela vai se cumprir, não? Não, ele fez a previsão de Arucô e Foz, né? Ah, é verdade. Que eles fizeram duas finais, aí na terceira e na segunda divisão. Tem razão, falha a minha, que é verdade. Falou que seria histórico, né, os dois times fazerem três finais consecutivas em três divisões diferentes do futebol paranense, né? Não deu porque o Foz, inclusive, ficou em último lugar aí no campeonato, né? Nessa primeira fase. Bem, então tá aí, hein? Os confrontos já estão definidos. São Joséense e Atlético, sábado, 4 da tarde. Domingo, 4 da tarde, Cascavel e Curitiba. Arucô e Operário vão jogar no domingo, 5 horas, lá em Maringá. E às 7 da noite tem Cianorte e Maringá, os quatro jogos das quartas de final do Campeonato Paranaense. Destes confrontos nós vamos conhecer os quatro semifinalistas, né? Nesse emparelhamento que eu destaquei há pouco. São Joséense e Atlético, Cianorte e Maringá fazem um lado da chave. Cascavel e Curitiba, Arucô e Operário fazem o outro lado da chave. Final com Atletiba só na final, né? Não tem chance de ser na semifinal, portanto, ficam os desenhos aí, né? Das próximas fases do Campeonato Paranaense.